Pessoal, dessa vez nós vamos bater um papo aqui com esse casal. Nós estamos na Albânia, nós encontramos eles aqui. Não foi planejado porque eu estava meio que perdido quando nós chegamos aqui. E passou um casal por mim falando português e eu falei assim, ah, eles são brasileiros. E continuei andando e falei assim, será que eu pergunto, será que eu não pergunto? Ela falou assim, ah, vou lá perguntar aí. E eles nos ajudaram a comprar o chip aqui para o celular. E aí começamos a ter esse contato, esse relacionamento aqui. Daí fluiu muitas outras coisas que mais para frente, talvez, vocês vão entender melhor um pouco disso. Então vejam o vídeo até o final, porque nós estamos falando aqui com o Marcelo e com a Sibéria. Eles são de São Paulo, interior de São Paulo e já estão com o pé na estrada aí há quanto tempo? Três anos, não? Três anos. Três anos. Ou seja, três anos para ficar viajando. Então não é fácil. Então vamos tentar entender um pouco como é que eles fazem isso, né? Então eu já falei, o Marcelo e a Sibéria são do interior de São Paulo, são jovens aí na casa dos 30 anos, entre os 30 e os 40, né? Não tem 40 e não tem 30. Então tá bonita, é como eu, né? Deixa nos comentários quando você acha que a Sibéria tem. É, eu tenho cara assim de 27, mas eu tô com 32, 33, né? A Sibéria tem cara de 18, mas deve ter aí uns 19. E a Marcela tem cara de 53, mas deve ter uns 20, né? 32. Mas aí, conta pra nós, como é que, como que vocês começaram isso tudo e já estão há três anos na estrada aí, viajando? Por onde vocês já passaram? Valeu. A gente queria muito fazer isso mesmo antes da gente se conhecia. Então eu e a Sibéria a gente tá junto há três anos, né? Somos casados hoje. E a gente começou a fazer essas viagens juntos há três anos. Então foi tudo meio junto, assim, o nosso negócio, com a nossa vida como casal e com a nossa vida como viagem. Um pouquinho antes da gente se conhecer, a gente já estava nos estruturando separadamente, tanto pra ser nômades e pra trabalhar de qualquer lugar do mundo, né? Mas a gente ainda não tinha se estruturado. Quando a gente se conheceu, os dois eram terapeutas, né? Então eu trabalhava com terapeuta, você vai trabalhar com terapeuta. A gente já fazia os atendimentos. Tava começando a pandemia naquele momento, né? Tava no meio da pandemia, a gente tava aí em 2020. 20, 2020, né? Tava literalmente no meio da pandemia. Quando a gente se conheceu. Aham. Quando a gente se conheceu. E eu tinha acabado de sair, na verdade, fazia mais ou menos uns três anos que eu tinha saído de um grande emprego, que era Red Bull, que eu era gerente comercial na Red Bull. Tinha me transformado em, principalmente como terapeuta, né? Quando eu estava trabalhando com coaching corporativo, depois eu ia ter terapeuta. Estava começando ali a pisar no digital com as minhas postagens, com as minhas coisas, com as primeiras tentativas de curso. E aí eu conheci esse velho. Esse velho estava no mesmo movimento, né? Aham. Ambos também. Curiosidades. Ambos são administradores. Então a nossa cabeça já tinha algo semelhante em relação a isso. E peculiaridades, não é todo mundo com essa idade jovial que decide viajar pelo mundo, que quer conhecer o mundo, que quer fazer coisas diferentes do habitual, digamos assim. Então isso também convergiu no sentido de queremos conhecer o mundo, estamos disponíveis para pagar o preço, né? Em relação a ter um desapego que você precisa ter a cada viagem, a cada mudança, em relação a questão de se adaptar, né? A adaptabilidade, seja climática, cultural, culinária, né? Então, ah, eu gostei, vocês estão viajando há três anos. Sim. Mas, gente, três anos, passa piriri, intoxicação alimentar, passa por um lugar que você loucou e você acha que ia ser bom e chega lá, não tá legal, não tá limpo e tudo mais. Então você vai desenvolvendo algumas habilidades, né? Pra que você possa se adaptar em movimento. Exato. Porque você tá nessa cidade, você tá nesse país agora, você vai pro próximo país e aí o que você pode fazer de melhor aqui, diante do que tem disponível pro próximo, é uma habilidade que você vai desenvolvendo. Mas depois que você desenvolver, como tudo na vida, né? que se torna um hábito, vai ficando cada vez mais fácil a adaptação a toda essa realidade. Mas eu não troco por nada os problemas que eu tenho hoje com os problemas que eu tinha antes de viajar. Eu prefiro esses problemas que a gente tem hoje. Os problemas na estrada é melhor que os problemas na residência fixa, né? Ah, no dia a dia continua tendo problema e a gente sofre um pouquinho com esses problemas. Mas se tiver que comparar os problemas que a gente tem hoje com os problemas pra gente trabalhar no mundo corporativo, dentro do escritório, indo dormir pra acordar no dia seguinte, pra odiar a vida e ficar nesse ciclo, eu prefiro os problemas que a gente tem hoje. A gente resolve e fica feliz. Lembra de uma colega, eu fui visitar minha mãe, ela trabalha em São Paulo, na parte de saúde, né? Então imagina, tava na época da pandemia. E aí uma colega dela disse assim, ah, vocês são corajosos, né? Vocês viajam pelo mundo. Aí eu e ele olhamos um pra cara do outro, tinha acabado de tomar a vacina do Corona. Falei, cara, ela trabalha no setor de saúde. Na CEM, São Paulo. Na CEM, São Paulo. O Brasil já é o Brasil. 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 Passou toda a pandemia aqui, passando por todo mundo. Acordando cedo todos os dias. Esforça, não é? Esforça. Exato. Oito horas por dia fazendo o mesmo trabalho todos os dias. A gente brinca, né? Isso mata a gente. Deixa a gente um mês dentro do escritório, dentro do lugar, fazendo sempre a mesma coisa. Digamos assim, a gente já fala, né? Diante de tudo que a gente gostaria ou faz hoje em dia, os problemas que a gente tem agora não são os convencionais e a gente acha mais fácil os atuais do que os convencionais. Vocês falaram, assim, dos países que passaram, né? Os problemas que enfrentam e tal. Então, diz aí pra gente quais foram os países ou quais são os países que vocês já visitaram, moraram, quanto tempo, vocês têm um tempo mínimo pra ficar, um tempo máximo, como é que funciona? Tudo foi em construção, mas é importante falar como é que foi o começo, porque o começo foi curioso, né? Quando a gente se juntou, a gente falou assim, ah, queremos viajar, a gente tinha uma ambição muito grande, né? Vamos viajar? Vamos. Pra onde? Aí, eu só queria viajar. Eu não tinha um roteiro. Eu sabia que eu ia acabar uma hora na Ásia, que era um lugar que eu tinha de coração pra ir, mas eu não tinha, assim, vamos começar por aqui. Eu falei, vamos viajar. E a SBEB tinha mais ou menos uns projetos na cabeça dela. Eu falei, olha, eu tenho uma amiga no Havaí. E eu queria muito me encontrar com esse amigo. Falei, tá bom, então vamos planejar pra Havaí. Então, a primeira viagem planejada foi pra Havaí. Até hoje a gente não foi pra Havaí, tá, gente? Mas conversando aí. Mas tá na lista, né? Tá na lista. Tá planejada. Já desceu de prioridade, assim. Mas assim, vamos pra Havaí, beleza. Só que naquela época, pandemia, pra ir pros Estados Unidos, né, Havaí, pertencia os Estados Unidos, pra ir pra Havaí a gente precisava passar pelo México, ficar 15 dias no México. Então, o que a gente fez? Ótimo. Então, vamos pro Caribe. A gente adora a praia e tal. Vamos ficar ali 15, 20 dias no Caribe. Pegamos uma passagem pro México. Compramos a passagem pro México. Falamos e depois a gente vê como é que é pra Havaí. Por que a gente não comprou também a passagem depois do México pra Havaí? Porque o nosso visto americano, ele tava vencendo e a gente tinha que renovar. A gente tinha tempo. A gente marcou ali o planejamento pra renovar o visto. Compramos a passagem pro México. Não compramos a passagem pros Estados Unidos, enquanto não renovasse o visto. Foi chegando próximo da viagem, foi chegando próximo da data do agendamento do visto. Cancelam todos os agendamentos. A gente não pôde renovar o visto. Lockdown total, né? Lockdown. Já tava em pandemia quando a gente fez o planejamento, mas foi ficando mais difícil. E aí cancelou todos os agendamentos de visto. A gente ficou sem visto americano. Não pôde renovar. Então, o que a gente fez? Puxa, e agora? Vamos pro México? Vamos. A gente foi pro México. Detalhe, vamos pro México, vamos pro México. Aí tudo certinho e tal, no dia da viagem do check-in, que ele foi fazer o check-in. Cadê o voo? Cancelaram o voo, não armitaram a gente. Cancelaram o voo, tudo tudo. Vou sair de São Paulo. Vou sair de São Paulo. Cancelaram, não deram nenhuma informação, não encaixaram a gente em outro voo, simplesmente cancelaram. E a gente ia agora, né? Porque na pandemia tá essa loucura, né? Em relação aos aviões e tudo mais. Por Deus, a gente encontrou no mesmo dia, com o mesmo valor, a viagem, né? Pra chegar lá. E aí a gente comprou uma nova passagem na aérea. Teve que aguardar um ano pra ter o reembolso da antiga, mas chegou depois de um ano. Ainda bem que a gente tinha o dinheiro pra continuar. E aí, durante a pandemia, talvez o México foi um dos lugares mais acessíveis, né? Para os brasileiros, saindo do Brasil. O brasileiro pode ficar seis meses no México como um vestido de turismo. Pelo menos podia naquela época. Eu não sei se ainda continua igual. É, parece que mudou algumas coisas em relação aos vícios, né? Pros brasileiros pra ir pra lá, mas é sempre bom checar. Sempre podem ter atualizações. E quando a gente chegou lá, a gente não foi pras cidades grandes. A gente ficou na parte turística, que naquele momento de pandemia, tava vazio, né? E aí foi muito confortável. Gente, vai ser muitas cidades. Lá não tava tão drástico quanto o Brasil em relação à contaminação, né? E essas coisas. Acho que também tem algum efeito aí climático. Que talvez no México tem mais vento, tava mais quente, não sei. Não foi tão... Não sentimos muito efeito, né? E aí ali a gente planejou ir e começar a ficar viajando o México. Só que a gente foi se apaixonando pelo mar, pelo carinho. Eu já sabia mergulhar, a gente tinha feito curso de mergulho. O Lá, a Sibéria fez curso de mergulho também. Começamos a nos apaixonar cada vez mais pelo mergulho. E ele ficando. Então, ao invés de rodar o México, como a gente tinha isso na cabeça, vamos começar ali e a gente vai rodando. A gente se apaixonou por uma região, ficou ali. Dos seis meses, ficamos quase quatro meses em uma cidade específica, né? E aí... Que é linda. Que é linda. Que chama Porto Morelos. Olha a gente, gente. Porto Morelos. Porto Morelos. Vou ler que explica como é que é. Ali ficamos quatro meses. E aí ali a gente começou a avançar nos nossos projetos digitais, que já estavam acontecendo. Quando a gente saiu do Brasil já estavam acontecendo, que eram os nossos cursos, nossas formações. Mas foi no México que a gente conseguiu consolidar o que a gente realmente ia fazer até hoje, né? Que é o nosso negócio. Depois a gente explica um pouquinho melhor. Que é vendendo infoprodutos dentro da área terapêutica. E aí a gente começou a vender com um pouco mais de velocidade os nossos primeiros produtos. Organizamos, fizemos dois lançamentos ali do México. E aí foi chegando o tempo de voltar para o Brasil. Aí a gente voltou, né? No que a gente voltou para o Brasil, a gente pensou assim, vamos tirar um tempo agora. O nosso negócio cresceu no México. Mas cresceu daquela forma desordenada, né? Cresceu, a gente, opa, dá certo. Mas peraí, a gente precisa de um tempinho. Voltamos para o Brasil, decidimos ficar um tempo ali perto dos familiares. Foram seis meses, né? Eu acho que sim, foram seis meses. E aí a gente, nisso que o Marcelo está falando, a gente aproveitou muito a pandemia para crescer no online, que estava todo mundo crescendo, fazendo a divulgação, e a gente pegou essa onda, né? A gente surfou essa onda. Só que surfando essa onda, a gente entendeu que também não dava para fazer somente aquilo que a gente estava fazendo. que é o que o Marcelo está contando. Um produto, só o lançamento de um produto. Não, a gente entendeu que tinha que estruturar o negócio. Aquilo era o momento que estava todo mundo crescendo, só que a gente tinha que crescer com sustentabilidade. Então a gente voltou no Brasil para isso. Nós organizamos, organizamos mais produtos, organizamos uma estrela de produtos e tudo mais e tal. E aí, nesses seis meses, foi fundamental para a estrutura do negócio que a gente tem hoje, em termos de equipe, entendimento, produtos, processo. Aí, ali no Brasil, a gente já começou a entender que a gente ia conseguir voltar a viajar, né? Aí a gente começou a voltar a viajar pelo brasileiro, né? Aí a gente foi para o Nordeste. É, a gente, 12 estados, a gente já conhece bastante. Cada um, na sua particularidade, antes de começar a ficar junto, já conhecia bastante o Brasil. Eu morei em Manaus, sei lá, um ano e meio. Então, tinham poucos estados que a gente não conhecia. E aí, dentro dos que a gente não conhecia, tinha Recife e tinha Natal. Então a gente ficou um mês em Recife, trabalhando bastante lá. Depois a gente ficou dois meses em Natal. Amamos, né? Amamos. E aí, depois disso, fomos para o Fernando de Noronha. Depois disso, a gente já foi para o outro lado do mundo, para a Ásia. Mas antes de ir para a Ásia, o que vale a pena para a gente no México? Bem, a gente foi em uma parte de Caribe, né? Que tem... O pessoal geralmente conhece Cancún. Que é gostoso, mas tem uma rede hoteleira muito grande, muito forte lá. E aí, em vez de ficar em Cancún, a gente ficou um pouquinho em Playa del Carmen, que é uma praia que, para você ir para uma ilha que é maravilhosa, que chama Cozumel. Foi lá que eu fiz o meu mergulho, né? Lá é um lugar incrível, paradisíaco, com uma visão assim... Você está mergulhando, você tem visibilidade de 40, 60 metros de distância. Quando você estivesse em um aquário, é incrível, incrível, incrível. Então, a gente fez a parte de mergulho lá. Morou um pouco, como eu te falei, em Playa del Carmen. Depois, entre Playa del Carmen e Cancún, a gente achou uma cidade que nós nos apaixonamos, que chama Puerto Morelos. Essa cidade, ela tem, no total, apenas 8 mil habitantes. Então, por uma época pandêmica, era incrível. Só que, a grande maioria dos habitantes, eles ficam um pouco mais afastados de uma grande avenida, né? Freeway, né? Uma grande estrada que tem ali. E, na parte vitorânea, moram apenas 2 mil. Então, era extremamente agradável, não tinha muita gente na rua, a gente podia ficar na praia. E, lá, a gente foi muito feliz. E tem uma coisa que a gente gosta de mergulhar, que é o segundo maior arquipélago de corais do mundo. O primeiro fica na Austrália, né? E o segundo fica naquela região. E, ali, a gente podia mergulhar todos os dias. Então, estava a pandemia. Em vez da gente ficar dentro de casa, a gente montava em Storchill, ia para o mar, não tinha ninguém lá. Só agentes peixes, corais, arraias. Então, foi nesse 6 meses de México, a gente entendeu o que a gente gostava. Porque, como viajantes, éramos novos nessa época também. A gente não entendia onde se a gente gostava, não gostava. Então, essa viajinha no México ajudou a gente a entender, poxa, gostamos de praia, gostamos de verão, gostamos de mergulhar e gostamos de vilas pequenas. Não gostamos de mumbuca. Então, aí, quando a gente foi para o Nordeste, a gente foi no Recife, mas a maior parte do tempo que a gente ficou no Nordeste, a gente ficou em Natal, num vila pequena que fica no sul de Natal, que fica para baixo ali da cidade, fica até fora da cidade de Natal. E, aí, a gente entendeu o que era isso. Quando a gente começou a planejar a nossa próxima viagem para fora do Brasil, o que a gente falou? Poxa, então, vamos sair da Nordeste, vamos ficar um engenho em São Paulo e já vamos para os Estados Unidos. Essa foi a primeira coisa que vinha na nossa mente. Só que, depois de toda essa experiência, a gente falou, poxa, a gente gosta de praia, a gente gosta de natureza, gosta de mergulho. Nos Estados Unidos, a moeda nascar, os lugares para o mergulho já vão ser mais artificiais e estava bombando a Tailândia, a Indonésia, todas essas coisas, principalmente na volta da pandeirinha, ainda estava muito mais barato do que a época. A gente falou, com praia, com praia. Se o velho topou, eu topei, comprando uma passagem para o Bangkok, e chamamos uma passagem baratíssima para ir para o Bangkok via África, para o bar ali na Etióquia. Etióquia. E vai. E fomos. Fomos sem passagem de volta, só avisamos a família, a família chorou, quando é que vocês vão voltar? Vamos voltar uma hora. Fomos. Aí ali a gente tinha falado... E não voltamos até hoje. Detalhe. Avisamos da nossa família que ia ser entre seis meses a um ano. Já passou o ano e meio. Já passou o ano e meio. Eu me apaixonei com o Bangkok. Eu me apaixonei com o Bangkok. Bangkok pra mim é como se fosse Nova York. Literalmente, pra mim, né? Cada um tem o seu jeitinho. Porque tem arranha-céus, tem restaurantes maravilhosos, porém é mais barato do que Nova York. Então você pode comer num restaurante Estrela Michelin e gastar em casal 200 reais, coisa que eu não vejo mais só conhecer no Brasil ou em Nova York. Pode comer nos mercadinhos de boa, todo dia, gastar 10 reais, 15 reais. É, e comer muito. Sushi, assim, ó, por... Sushi por um real. E aí você escolhe vários, vários tipos de jeito. Vários tipos de suco, de fruta natural muito gostosos. E vários mercados flutuantes. Então, o Bangkok é muito rico, tem muita diversidade, tem muita tecnologia, tem muita infraestrutura. E tem aquela coisa que o primeiro impacto, né? de você sair de países que são, vou chamar de católicos, né? E chegar num país que é budista. E aí você começa a entender o estilo de vida das pessoas, O ultragalizador. É, a gente achou extremamente seguro. A gente tinha acabado de sair de São Paulo, no meio da pandemia, com aquela população de rua gigantesca, com aquela dificuldade muito grande. E aí a gente se deparou num outro lado do mundo que as pessoas já tinham o hábito de usar máscara e que não estava tão, assim, perigoso, digamos assim. E aí a gente foi se apaixonando, se apaixonando. Só que a gente não ficou só em Bangkok, a gente explorou bem a Tailândia. Mas o detalhe desse primeiro choque em Bangkok, né? Foi que, embora tenha muita diferença com o Brasil, e com o México, né? Países tropicais, ao mesmo tempo tem muita coisa parecida em termos de natureza. É muito parecido, né? Em termos de água, de praia, de ilhas, de tudo. Também em termos de desenvolvimento social. Porque lá, embora seja muito moderno, tem muitas coisas. É um país muito pobre. Tem muita pobreza. Tem muita marginalidade. Só que diferente do que a gente estava acostumado no México, no Brasil, principalmente na América do Sul, a pobreza não é sinônimo de violência por causa dessa raiz cultural, principalmente ligada ao budismo. Então, toda educação lá está ligada ao budismo. No budismo, a violência é muito condenada, né? Então, ali a gente ficava em lugares que a gente via a pobreza do nosso lado, via muita gente de rua em situação marginal, só que nunca tivemos nenhum problema de violência. Nenhum. A gente não vê violência, não vê droga, não vê bebida. Então, a cultura é realmente muito forte, mesmo com pobreza, mesmo com miséria, mesmo com diferenças, né? De desenvolvimento. Então, esse foi um impacto muito legal que a gente já se apaixonou contra a segurança. Eles não têm o hábito, eles, né, de consumirem bebida alcoólica, mas têm bebida alcoólica para turistas. Sim. Eles legalizaram a utilização da maconha agora, então, não fica assim, tem como se fosse coffee shops, né? Então, é bem diferente daquilo que a gente está acostumado, foi um impacto muito legal. E daquelas cidades, a gente teve cidades que um gostou mais e o outro gostou menos, mas ela gostou muito de Chang'e Mei. É, a gente foi para algumas, né? Vamos falar na hora, assim, a gente foi para Koh Samui, que era a primeira ilha que a gente queria visitar, porque a gente chegou numa época que é a época de chuva na Tailândia, em geral, mas tem um pedaço ali que é o Golfo da Tailândia que fica mais para dentro, que é onde tem as ilhas que chove menos. Então, a gente decidiu ir para lá por causa da chuva e porque a gente tinha que fazer o lançamento a gente precisava ficar um mês parado. da chuva. Então, tem uma época que a chuva começa por baixo, depois vai para cima e a gente viu essa época e falou assim, não, agora, que é no meio do ano, melhor é estar na parte superior da ilha. E aí, depois, a gente foi descendo fugindo da chuva. Enquanto a chuva estava fazendo assim, a gente estava fazendo assim. O que facilita, A gente precisa, ajuda tudo também. Então, fomos para Koh Samui, depois de Koh Samui tem duas ilhas do lado ali que se chama Kotal e Kopangã. Kotal é uma ilha muito famosa para mergulhadores, então mergulho muito barato, lugar para de zirco, incrível, então valeu muito a pena estar ali nessa região naquele momento. Mergulhamos lá, ficamos em um período de um mês e meio, quase dois meses nessa região. Aí, a gente desceu e foi para o outro lado para correr. e Kopangã é uma das ilhas onde tem mais prática de yoga também. coisas lindas, coisas lindas, Então é uma região super gostosa que muitos turistas vão. Tem bastante gente que passa ano novo em Kopangã por conta dessa questão de praticar yoga e tudo mais. Tem uma festa lá que você passa... Festa da Loxeia. da Loxeia, que você passa... Como é que chama? Que negócio colorido e aí foi iluminado e tudo mais. Então, e é um lugar gostoso, essas três dias são incríveis. E no total, vocês ficaram quanto tempo na Ásia? Na Ásia, como um todo, ficamos 12 meses. 12 meses? 5 meses na Tailândia, onde a gente conheceu todos os lugares. Aí depois a gente foi para a Indonésia. Na Indonésia, ficamos dois meses, que é o permitido para o turista, como turista. Então fica um mês, depois estende para mais um mês. E na Indonésia, ficou só em Barbo, que é um dia a gente já gostou, se apaixonou e ficamos ali. E Barbo é gigante e a gente rodou muito dois meses em Bali e a gente achou até pouco dois meses, né? É, ficaríamos mais e gostaríamos de voltar. De Bali, depois a gente voltou para a Tailândia. Então a Tailândia sempre foi a nossa base, porque é muito fácil para o brasileiro entrar e sair da Tailândia. Então a gente depois da Indonésia voltou para a Tailândia. Aí da Tailândia, de novo, a gente foi ali para a Malásia, passamos uma semana na Malásia só para conhecer, não gostamos muito. Aí passamos o final do ano no Vietnã, também não conhecer. Um mês no Vietnã. A gente não gostou muito. A gente foi numa região que não é muito conhecida no Vietnã, que se chama Quinlong, que é bem no litoral ali. Estava época de chuva, então a gente não teve uma boa experiência. Então, passamos o mês no Vietnã, voltamos de novo para a Tailândia. Aí depois decidimos ficar mais ou menos na Tailândia numa outra região que a gente não conhecia. E aí fomos para a Filipinas e passamos três meses, né? Filipinas a gente ficou dois meses. É, três meses. E Filipinas é um negócio assim, não tem uma infraestrutura, não tem uma tecnologia, mas ela ainda está, vamos chamar de selvagem e muito virgem. E eu me apaixonei muito. A natureza, ela é muito forte. É, muito fácil de viajar porque é barato. É, mesmo sendo várias ilhas, é muito fácil de se locomover porque tem avião, só precisa de tempo. Não dá para fazer nada com pressa lá, mas tem muito transporte, tem muita coisa. o povo é muito adorado, não é muito legal, muito receptivo. Todo mundo fala inglês, diferente da Tailândia e da Indonésia, que se você for um pouco mais para o interior perde seu inglês. Vieta, né? É, na Indonésia todo mundo fala inglês porque as ilhas cada um fala um idioma, então eles decidiram que o indoêndio ia ser a língua prioritária. Cada tribo, né? Igual no Brasil, por exemplo, se você for lá para essa parte da Amazônia que tem as tribos e tudo mais, eram tribos ali naquelas ilhas, né? Então as tribos tinham dialetos diferentes. e não só entre eles com as pessoas que viam de fora, eles entenderam que a língua mais forte mundial praticada era o inglês. Então desde o começo da educação, a alfabetização, hoje em dia eles aprendem inglês. E é engraçado porque às vezes você está no meio de uma ilha, assim, né? teve essa interferência cultural em relação às guerras, porque os americanos guerrilharam com os japoneses e tem muitos navios ou barcos que foram literalmente bombardeados. Ali tinha na segunda guerra, naquela região ali, perto do Japão. E tinha muitos navios japoneses ali. Então a Filipina tem vários naufrágios para bergulho e é bastante interessante. Então, tinha um milho bastante ali, tem bastante coisas ali. Eu mei a culinária, que era uma coisa aqui na Thailand muito apimentado. Ali na o jama culinária é mais próximo da nossa. Mais hispânico, assim, na verdade. Foi mais fácil a comunicação por conta do inglês. Todas as pessoas a gente pegava as referências dos lugares para visitar e falava assim, o povo daqui é muito legal, o povo daqui é muito legal. E eu falava assim, caramba, mas eu amei a cultura thailandesa e também acho eles estão educados. Mas realmente, o Filipina tem alguma coisa vou chamar de latina, talvez. Mais caloroso. O thailandesa ele não toca, ele é muito educado, mas é de longe. O thailandesa tem coça, ele abraça. Ele te compra no churrasco, quando você vê, eu me senti brasileira, numa cultura que não era brasileira, então foi muito gostoso isso. Você vai passando pelo carro, as crianças vão brincando com você, vão assinando para ti, se você senta no meio delas, elas já começam a brincar com você e reagir, então eu me senti muito bem nas Filipinas. depois desses 12 meses ali na área, vocês foram para onde? Aí a gente decidiu ir para o Europa, o nosso negócio já tinha crescido um pouquinho mais, a gente já tinha juntado um pouquinho mais de dinheiro para ir para uma moeda um pouco mais forte, aí a gente começou a planejar o Europa. A Sibeli tem um pedaço da família dela na Europa, dois irmãos, dois mora da Itália, um outro mora na Alemanha. Então a gente começou a fazer esse planejamento, como a gente tinha crescido o nosso negócio também, a gente tinha bastante alunos em Portugal, então a gente decidiu fazer um roteiro ali, começando pela Itália para ver a família e depois indo para Portugal. Então a gente tinha como turista também, sempre como turista todas as nossas viagens, os nossos vistos. Então a gente pegou o nosso visto de turista dentro da Europa, que dá direito a três meses, e se planejou um mês a Itália, a Sibeli não tinha conhecido a Europa como toda, então a gente tentou fazer um pouquinho de tudo. Ficamos um mês a Itália, depois ficamos um mês em Portugal trabalhando bastante com os nossos alunos, fazendo workshops ao vivo, e aí depois desses dois meses a gente foi rodando um pouquinho em algumas outras regiões, passamos pela França, passamos pela Holanda. Fazer peladinha da Espanha antes disso, né? É, como assim, para uma cidade da Espanha que já ouviu também. Só para eu colocar a bandeirinha de, ah, conheci uma cidade da Espanha. Aí depois a gente já subiu, e aí a gente ficou sete dias em Paris, que foi incrível, e lá a gente também teve uma vivência do que a gente trabalha. Então, a partir do momento que a gente chegou na Europa, aqui a gente tem, vou chamar, mais alunos, né? Na Tailândia, na Ásia, a gente não tinha tantos alunos, e a gente estava conhecendo, era tudo muito novo. Aqui a gente já se sentiu também em casa, mas em outro sentido, no sentido de a comunidade, os alunos. Então, a gente fez uma vivência em Milão, aí depois a gente fez duas vivências em Portugal, foi muito legal, em Lisboa e uma em Porto. Aí a gente foi lá para a Espanha, voltou, fomos para Paris, aí a gente fez mais uma vivência lá em Paris. Aí a gente foi para a sede de uma das empresas que a gente trabalha, que tem os pedaços russos, que é em Amsterdã, certo? Conhecemos aquela região, que eu também gostei bastante. Depois de Amsterdã, aí a gente foi para a Alemanha, que é, meu irmão mora lá. E nesses inteirinhos, a gente foi encaixando outras coisas também peculiares nossas. Eu cheguei em Abril, lá na Itália, então foi meu aniversário, aí juntou os irmãos, sabe? Aí em junho foi o aniversário do meu irmão, o que mora na Alemanha. A gente juntou toda a família lá, inclusive minha mãe que saiu lá do Brasil, que está lá gostosinha e tal. No meu aniversário, minha mãe foi para Portugal, antes de ir lá. Isso, bem gostoso. Tentando encaixar, ver a família um pouco, porque essa eu acho que é uma das maiores dificuldades de quem está viajando, né? Além de ter um negócio e conseguir fazer dinheiro, que essa eu acho que é a maior prioridade de quem está começando a viajar e não tem recurso para fazer isso, também é a saudade da família. Então a gente foi conseguindo encaixar. Aí finalizamos o nosso roteiro ali dentro da União Europeia mais clássica em Berlim. Aí, nesse momento, finalizava também o nosso visto de turista, da Três Minas. Aí a gente pegou um voo e veio para... A gente não queria sair da Europa, do continente europeu. Então o que a gente fez? A gente pegou um voo de Berlim, veio para Grécia, numa ilha que chama Corfu, que é na frente da Albânia, que é onde estamos agora. Dá para ver aqui nessa reta, esse virar câmera, está o mar e está o Corfu, né? O Corfu fica na frente da Albânia, Albânia e Montenegro, essa região aqui que fica entre a Croácia e a Bécia, ficam fora do Scheng, da União Europeia. Então a gente conseguia ficar mais três meses dentro da Albânia, mais três meses dentro de Montenegro, mais três meses dentro da Macedônia. Então a gente veio para cá para ter essa tranquilidade do visto. E aqui ficamos e encontramos isso pessoal. Então esse é o nosso poder até agora. Então hoje é a terceira fase aí, né? A primeira fase foi lá, o início da viagem a México, a segunda fase na Ásia, e a terceira fase é Europa e agora aqui na Albânia. Então sim, isso tudo em três anos e como que vocês fazem para se sustentar durante a viagem, esses três anos se sustentando? Vocês já falaram um pouco Ah, um negócio, um negócio... Mas que negócio? Vamos sair com o nervoso. A gente não apalou-se, gente. Ah, brincadeira. Hoje a gente pode falar que a gente tem um negócio. No começo, a gente tinha uma ambição muito grande de viver como nômades e a gente tinha as ferramentas que a gente aprendeu antes de começar essa vida que eram as terapias. Só que não foi do dia para a noite que a gente, ah, terapia, nômade, vamos sair por aí atendendo e vendo dinheiro. É um pouco mais complexo por isso. Então, quando a gente foi para o México, na fase 1, vamos chamar de fase 1, eu e esse velho, a gente fazia muitos atendimentos individuais, só a gente já tinha uma agenda, já conseguia ganhar um dinheiro legal e conseguia se sustentar. Mas a gente vem de o nosso tempo. Então, não dava para viajar tanto e ter uma rotina tão flexível, porque ou a gente atendia e ganhava dinheiro ao vivo, ou a gente viajava. Então, naquele momento... a gente organizava bem isso. Então, tinha semanas que a gente parava no lugar e falava assim, ó, essa semana a gente só vai trabalhar. A gente trabalhava a semana inteira. Aí, na outra semana... Fazendo sessões terapêuticas e atendimento um ano. na outra semana a gente viajava, por exemplo. Ou a gente pegava numa semana mesmo e dividia, olha, três dias de trabalho e, enfim, outros quatro dias de foco ou vice-versa. Então, a gente ia organizando semanalmente como que ia ser a nossa vida. E a gente foi juntando... Nessa fase 1 foi onde a gente foi juntando o nosso dinheirinho, né, como casal. Se a gente tivesse algum problema, precisasse voltar para o Brasil, tinha a nossa família, né? A gente tinha um pouco de recurso guardado no Brasil. Reserva. Reserva. A gente tinha alguma segurança, mas todo o dinheiro que a gente construiu para viver a vida que a gente tem agora foi nessa construção da fase 1, que foi levantando os nossos primeiros dinheiros em atendimentos individuais. Com esse recurso a gente foi investindo nos nossos cursos, na nossa plataforma, fazendo as nossas gravações e aí a gente começou a estruturar o negócio que a gente tem hoje, que são as formações para quem quer ser terapeuta, né? Os cursos para quem quer ser terapeuta dentro da abordagem de consideração familiar, que é o que a S.G.E. é professora hoje. Exato. E uma coisa que é importante, que é, vou falar agora de estruturação financeira, né? Vontade de viajar, todo mundo não tem vontade de viajar. Eu acho que isso aí é uma, né? Todo mundo quer conhecer o diferente e tudo mais. Só que é muito importante para que seja confortável a sua viagem que você saiba gerar que você saiba gerar recurso financeiro, saiba cuidar a fazer, né? Gestão das suas reservas. Então, por exemplo, o Marcelo tem que cuidar muito dessa parte de onde a gente vai investir o nosso dinheiro. Não é só pegar e, ah, vamos separar esse recurso aqui e vamos viajar e quando acabar a viagem como é que faz? Acabou o recurso? Como é que faz? Não, o que a gente fez? A gente tinha uma reserva antes, então, independente da viagem acabar ou não, a gente estava ali assegurados, digamos assim. E a gente planejava em nunca mexer nesse dinheiro e, graças a Deus, a gente nunca precisou mexer. Então, ficou ali como reserva e como reserva ficou. E permaneceu reserva e, assim, a gente não deixa essa reserva, por exemplo, gente, numa poupança que não vai render absolutamente nada. Não. O Marcelo estuda bastante isso, a gente deixa, né, investido em outras coisas que podem trazer para a gente também o recurso, seja investimento imobiliário que pinga todos os meses, como se fosse um aluguel. Então, a gente também, ambos são administradores. Então, a gente também fez essa gestão financeira para que fosse confortável para que a gente pudesse viajar e tivesse segurança. Também não fomos, vou chamar de dois, dois, no sentido de sempre tem seguro, sabe, em todos os lugares que a gente vai, a gente renova os seguros. Se acontecer alguma coisa, então, isso foi muito louco. Não teve nenhuma loucura, mas teve sim um salto de fé que foi, puxa, não temos um negócio que vamos começar a construir um negócio junto. Então, eu acho que a maior loucura foi no sentido de assim, tá, e aí, será que isso vai dar certo? Vamos fazer uma escola digital, que é o que a gente tem hoje, uma escola digital que ensina pessoas a serem terapeutas e outros cursos dentro da área terapêutica. É isso que é o nosso negócio hoje, hoje já tem mais de 5 mil alunos. Então, naquela época que a gente começou no México, era um sonho e a gente começou com o primeiro salto de festa. A gente teve uma parceria no início com uma das plataformas que nos ajudou a fazer o primeiro lançamento, isso ajudou muito, né? Que investiu na gente. A gente não sabia como fazer lançamentos, não sabia nada. Eu aprendi tudo sozinho de tráfego, de fazer tudo que precisa fazer para ter um site, para ter um produto, eu fui aprendendo na mão. A Sibeli não sabia como ser professora, também foi aprendendo na raça de emprego, na raça, né? E foi ali. A gente sempre teve muito carinho por fazer tudo, mesmo que a gente não soubesse, dar muita atenção para os alunos. E os alunos retribuíram isso também, acreditando na gente. E a gente foi construindo isso pouquinho a pouquinho, lançamento a lançamento, curso a curso. Aí a gente aprendeu que só os lançamentos com os cursos maiores, a gente não ia conseguir ter negócio, a gente começou a lançar outros produtos. Os Médios lançam livro, e-books, outros produtos menores, a gente foi diversificando com produtos também de marketing, de vendas, né? Então hoje a gente ensina os terapeutas uma técnica terapêutica, a gente também ensina eles a venderem, a gente também ensina as pessoas a fazerem auto-terapia. Então a gente foi diversificando em vários ramos com produtos gravados, produtos digitais, produtos de ticket out, produtos de ticket baixo, e a gente mexeu muito na estruturação do negócio, no sentido de, puxa, as plataformas, a automatização do negócio, então hoje a gente consegue ter poucos funcionários, consegue ter quase 99% de tudo automatizado, sou eu a Sibeli e temos mais um sócio, e essas três pessoas trabalham muito, automatizam muita coisa, e a gente tem um pouco de funcionários, né? Que nos ajudam a manter os alunos sempre muito bem cuidados, mas é uma empresa enxuta, porque a gente tem muita flexibilidade. Quando a gente se conheceu, como terapeutas, o Marcelo fazia em torno de uns 10 atendimentos por mês, e ganhava muito mais do que eu, que fazia uns 50 atendimentos por mês, porque ele sabia valorizar o atendimento dele. Naquele momento que a gente se conheceu, eu tinha acabado de fazer, literalmente, o meu primeiro lançamento, a primeira turma, então a gente foi para o México, nós tínhamos apenas 101, 102 alunos, né? Que a gente estava dando a aula e tudo mais. De lá, começou a nossa construção juntos, e aí, em três anos, hoje, já está com mais de 5 mil alunos. Então teve bastante trabalho, teve bastante dedicação, mas com liberdade, no sentido geográfico, e a construção financeira. Então, não foi uma coisa assim, que estava garantido, mas também teve bastante dedicação para que desse certo. E o que eu sinto de todos os alunos que estão espalhados pelo mundo inteiro, existe isso que nos une no sentido de queremos conhecer o mundo, queremos ter experiências diferentes, e cada um busca isso de um jeito. E, queira sim, queira não, a terapia, ou trabalhar com terapia, fez com que a gente pudesse, literalmente, enriquecer, construir o nosso patrimônio, construir a nossa empresa, e a gente vê isso também acontecendo com os alunos que estão se formando. Eles poderem ter a liberdade geográfica deles, eles poderem, por exemplo, muitas mães que têm seus filhos em casa, que não querem sair de casa porque querem cuidar dos seus filhos, podendo trabalhar. muita gente que trabalha, por exemplo, com o parceiro que trabalha numa empresa, e aí fica migrando de cidade o tempo inteiro, podendo estar com o seu parceiro e também trabalhando de lugar diferente, ou por si só, querendo conhecer o mundo e podendo utilizar a terapia. Então, a gente acabou realizando o nosso sonho e ajudando outras pessoas a realizarem sonhos similares. E a gente consegue ver o movimento de alguns alunos tendo a mesma vida que a gente, fazendo a mesma coisa, né? Então, já é uma coisa em sequência, assim, sabe? Um anjeito cascata que a gente fica muito feliz de poder gerar liberdade para as outras pessoas. Mas, embora, assim, teve muita construção, teve muita coisa, mas eu acho que tem um pilar que foi fundamental para a gente conseguir ter tudo o que a gente tem hoje. Foi uma decisão. E é que sempre quando a gente vai planejar alguma coisa, algum outro movimento, outro país, mudar o negócio, criar novas coisas de negócio, sempre tem uma decisão que vem em primeiro lugar. Que é assim, qual que é a prioridade hoje? Tudo bem, prioridade é sempre... Tem várias, né? Não tem como ter uma só na vida. Puxa, começo, viver, ganhar dinheiro, tem várias, mas a prioridade principal é a gente manter o nosso estilo de vida livre e flexível. Então, vamos lançar um novo produto? Depende. Esse produto vai fazer a gente trabalhar e perder a flexibilidade que a gente tem de poder e fazer um passeio na segunda-feira? Não. Então, não vamos lançar. Puxa, vamos fazer uma viagem para a gente ficar pingando e ir trabalhando na casa. Isso vai tirar nossa liberdade? Não vamos fazer. Vamos para um apartamento que tem que cuidar de um cachorro e ficar lá de graça. isso vai tirar nossa liberdade e não vamos fazer. Então, a nossa decisão é assim, manter um estilo de vida flexível e todo o resto vem atrás disso, sabe? Então, para ganhar dinheiro vamos fazer produtos que geram nossa flexibilidade. um histórico meu da minha família era assim, ah, vamos trabalhar e depois a gente vive. Eu aprendi isso em casa. Não, olha, você está na sua melhor fase agora, você é jovem, digamos assim, então você tem que trabalhar e quando você aposentar, com seus 60 anos, você vive. Eu nem sei se eu vou estar viva daqui a 60 anos. Então, eu vou pegar a nata, digamos assim, a parte mais importante da minha vida. Vou me dedicar, às vezes, a fazer um trabalho que eu não gosto para ganhar um recurso financeiro, para eu acumular bens, às vezes, e me apegar a essas coisas, financiar uma casa, sei lá, durante 30 anos. E aí, eu vou ter vivido o que na vida? Então, hoje em dia, são valores também, trocas de valores. Hoje em dia, eu prezo muito mais, ou eu me sinto muito mais realizada por ter conhecido vários países, várias culturas, e isso não tem dinheiro que pare. E não tem como eu pedir para alguém e falar assim, pedir um delivery, vai lá, na Tailândia, depois você me compra. Não, é você tendo a sua própria experiência, vivendo aquilo ali. Então, isso é muito importante para a gente. Lógico que a gente recebeu algumas propostas, algumas coisas de melhorar nosso negócio, alavancar, crescer, mas o que significa crescimento de verdade? O que vai ser saudável para você, o que não vai ser saudável? Vai te consumir ao extremo? A gente podia ter tomado a decisão de acelerar 10 vezes mais o nosso negócio, ficando em São Paulo, ficando em Alphaville, fazendo mais networking, físico, podia ter acontecido isso, mas a gente decidiu, em primeiro lugar, ter a nossa vida e conhecer o mundo. E deu para encaixar. Então, a gente vem de uma cultura, a gente, acho que brasileiro em geral, uma cultura escassa, de ou eu enriqueço, ou eu viajo, ou eu vivo a vida, ou eu ganho dinheiro. E a gente foi quebrando isso, assim, puxa, por que eu não posso ter os dois? Vai ter alguns momentos de sessão, de abrir uma de algumas coisas, mas por que eu não posso ter os dois? Por que a gente não pode deixar a prioridade de ser flexível e viajar e conseguir achar um trabalho milionário dentro disso? E a gente foi cavando, 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 até achar as fontes de como poder fazer isso, sabe? Então, sempre teve esse driver, assim, de qual o trabalho encaixa na vida que a gente quer ter e não o contrário. Claro. Eu acho isso legal, né? A gente falar trabalho milionário, sabe? Porque, às vezes, eu trabalhei muitos anos da minha vida com uma profissão que todo mundo disse, né? Nossa, de administrador, vai ganhar muito dinheiro, ou aquelas referências, digamos assim, e eu trabalhei muito e não necessariamente ganhei tanto dinheiro quanto eu ganho com aquilo que ninguém acredita. Nossa, terapeuta, terapeuta ganha bem? Será que o terapeuta consegue se manter? Sim, consegue. E uma coisa que você quebrou até a paradigma pra mim, por que a gente tá acostumado a ver grandes diretores, de empresas que, às vezes, nem faz tão bem assim, né? Pro mundo, ganhando super bem, e aí um terapeuta que tá fazendo alguma coisa que pode mudar a realidade daquela pessoa, vida, saúde, a mentalidade, as emoções, acha, ou acha que precisa fazer aquilo gratuitamente, né? Tem muito, tem muito essa quebra de paradigma ou teve no nosso caminho, né? Ninguém acha errado o diretor dar mau bolo de cigarro ganhar 100 mil reais, agora se o terapeuta ganha 100 mil reais por mês, ele achava tão, então tem umas coisas, né? E eu acho que foi o ponto de chave pra gente de conseguir achar esse buraco que dá pra ter as duas coisas, sabe? De parar de lidar um pouco com o julgamento. E como a gente tá viajando, facilita isso, porque as pessoas vão ficando de lado, né? A gente vai ficando em um isolamento, em micro bolhas isoladas também nas viagens. Então, puxa, ah, o que eles estão fazendo é vagabundagem, estão saindo do Brasil sem ter muito o que fazer, não sabem o que eles vão fazer, estão fugindo, é vagabundo. Então, pão ouvir de fome. Ah, agora eles estão vendendo curso, estão na modinha. Então, pão ouvir de fome. agora eles são terapeutas, estão vendendo uma terapia aí, charata, sabe? Então, eu acho que essa parte de fazer o que você acredita até dar certo, se der errado, tudo bem, você reformou. Agora, se você acredita que vai dar certo, faz até dar certo, não deixa os ouvidos incharem com o julgamento, porque são das, é, quando a gente faz o impossível que a gente vai quebrando as coisas, né? Então, a gente foi fazendo o que é impossível, pessoal. É impossível não ter uma casa e viver viajando. não é impossível. É impossível não ter um negócio que ganha dinheiro viajando e tendo flexibilidade. Não é possível. Então, foi sem acreditar no que as pessoas falavam que a gente foi construindo as coisas, sabe? Foi, a palavra que você usou exatamente isso, foi a construção ao longo desses três anos, né? É. Para solidificar aquilo que vocês têm e vivem. Isso, e resiliência, né? Hoje a gente conta isso sorrindo, tem dias, e a cada mês tem isso, né? Dizem, puxa, não aguento mais, puxa, tem que fazer conteúdo para a internet. Tem gente, tem gente, tem gente. É um trabalho, né? É um trabalho, é parte do nosso negócio, é a vocação. Então, tem coisas difíceis também, mas como eu disse no começo, vamos preparar os nossos problemas de hoje, pelo problema que eu tinha, a gente ficar no trânsito duas horas para chegar no escritório. gente, é uma, é um estilo de vida que não é para todos, não são todas as pessoas que gostam e todos têm o direito, né? Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Tem gente que gosta e respeita, ou melhor, tem gente que não gosta e respeita e tem gente que não gosta e julga, mas é o que você diz, é tampar o ouvido e bola para frente. Para tudo vai ter isso. Para tudo, exatamente para tudo. Você falou uma coisa de modinha, não sei o que, uma vez nós postamos um vídeo sobre a construção lá do nosso carro, motorromo, aí teve uma pessoa lá que colocou assim, ah, mas é, alguma coisa ela escreveu modinha. Aí a gente respondeu assim, modinha boa essa, né? E deu risada. Então, modinha CCMT também. É, eu acho que a maior modinha é CCMT. É uma modinha antiga, né? que está durando. Enfim, mas pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, de um pouco da história do Marcelo e da Sibeli. Vou deixar aí para vocês o site, né? E as redes sociais deles também, para vocês entenderem mais ou aprofundar um pouco mais naquilo que eles fazem, né? Na área de atuação deles e na área do mercado de trabalho deles. Então, qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem diretamente lá para eles, falar o que vocês viram aqui no Hoje é Aqui, que eles vão atender com mais carinho. A gente dá uma desconto, a gente dá uma desconto. E é isso, muito obrigado por esse tempo aqui e obrigado pelas, todas as dicas que vocês têm dado aí para a gente ao longo dessas, quantos dias nós já estamos? Acho que uma semana, né? de uma semana. Nós estamos aqui na Albânia e com certeza a gente vai encontrar aí nessas vidas e vindas. Com certeza. não sei onde, estar na Europa, sei lá, sei lá, no México, né? Por aí nós vamos cruzar os nossos caminhos novamente. curte aí, compartilha, envia um vídeo para quem você acha que vai gostar desse tipo de conversa, desse tipo de bate-papo, que eu acho que você pode ajudar gente que quer começar, mas não sabe por onde. Então, aqui está um bom exemplo, beleza? Terapeutas pelo Mundo. Olha só. Tati, é só entrar aí no site, nas redes sociais aqui embaixo, vocês vão ver tudo em detalhes o que eles fazem aí e talvez você é a pessoa que esteja precisando da ajuda deles nesse momento. E há três anos a gente era como você, ficava por trás da câmera, curioso, querendo um jeito de viajar ao mundo e não sabia como. Às vezes é uma possibilidade. Igual eu também. A gente não tinha nenhuma referência, a gente teve que inventar a referência. Agora tem, aproveite. Aproveite. Um grande abraço. Tchau, tchau.